Música Olá internautas, hoje sexta-feira, 6 de junho, está no ar a primeira edição do Clic Notícias. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal aguarda o resultado de exames de laboratório para confirmar 26 casos suspeitos da gripe H1N1, popularmente conhecida como gripe suína. Até agora, só uma pessoa foi diagnosticada com a gripe, um morador de Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF. Com um número pequeno de casos da doença nos últimos anos, muita gente deixou de lado a prevenção. Música Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a multa única de R$ 149.400,00, aplicada pelo Instituto Brasília Ambiental, a Terra Cap, em decorrência de fiscalização realizada no Noroeste. A Terra Cap também foi penalizada com multa diária, que resulta no montante de R$ 2.524.860,00. A assessoria do Ibram explica que uma fiscalização realizada no segundo semestre de 2011 identificou desconformidades relacionadas às condicionantes estabelecidas na Licença Ambiental do Noroeste. Documento enviado pela Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional da Zanorte, a direção do hospital mostra que faltam médicos no setor, onde 700 pacientes esperam por cirurgia. De acordo com o relato, quatro médicos que aposentaram nos últimos três meses ainda não foram substituídos. Música Música Música